Olá, meus amados! Confira agora as previsões do Baralho Cigano para 2020. O que eu estou trazendo para vocês é importante. Importante revelações para seu signo, através do Baralho Cigano, na sua vida pessoal, no amor e no trabalho. Ares, 21 do 3 a 20 do 4, a carta da chave. Olha como é positivo. A carta da chave, Ares, do Baralho Cigano para 2020. Revela um momento positivo para você a nível profissional. No amor, que você tenha um relacionamento sério. Se você está dentro de um relacionamento sério, vai continuar. Se não, tendo sim um relacionamento sério, tá? Pois a chave aponta a hora que você quer dar continuidade ou não. No futuro, mostra relacionamento forte, firme. Se você já é casado, já tem um relacionamento, dando continuidade, Ares. Pois a chave da felicidade está nas suas mãos, pronto para ser usado. Agora, se você está sozinho, indica relacionamento no seu caminho. Caminho aberto, alguém especial deve chegar na sua vida. Pessoas, diria para você, que tem ligação espiritual forte na sua vida. Os caminhos se abrirá em todos os setores sentido. Na vida profissional, vai exigir mais empenho, determinação, paciência, recomendando, aprender muito mais, estudando muito mais aquilo que você está fazendo, adquirindo novas experiências. Se está iniciando num trabalho, exige que seja mais atento, tá? Observe mais, tá? E se você está à procura do emprego, a chave está dizendo, tendo propostas coisas boas, a nível profissional, a qual você tem até opção de escolha entre uma coisa e outra. Pois as portas estão abertas, oportunidades surgirão dia a dia na sua vida. Você tem tudo para conseguir o que você deseja e ser feliz a nível profissional, financeiro, afetivo e amoroso. Então, Ares, firme, forte, determinado para agora, 2020, com essa carta da chave do baralho cigano, dizendo para você, pode ir com fé, foco e determinação.